O curso de Ciências da Computação da Uminho fornece uma visão rigorosa da computação com uma sólida fundamentação matemática que te dará o rigor necessário para o desenvolvimento de soluções informáticas robustas. As disciplinas de informática cobrem um largo espectro de situações que encontrarás na tua vida profissional. Este curso dá-te acesso a todas as profissões no setor da informática. Com um desemprego praticamente inexistente, são geralmente os alunos a escolher o seu local de trabalho. E claro, podes criar a tua própria startup. Para te candidatares, tens de ter aprovação à prova de matemática A. Ciências da Computação forma profissionais com elevado espírito de análise e capacidade de construção de soluções informáticas. O corpo docente estará empenhado no teu bom desempenho e irá guiar-te para que tenhas sucesso.